e convido a DOC o deputado Valmir Comim para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da centésima segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 31 de outubro de 2018. Às 14 horas do dia 31 de outubro de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reunir-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, convidou o senhor Kennedy Nunes, primeiro-secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições expedientes. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição das breves comunicações, ocupar a tribuna os senhores deputados Antônio Guiares, Mael dos Santos, Daniel Pavan, de seu Dresch, grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Neonel Pavan, Dirceu Dresch, Maurício Scudlach, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos, Ordem do Dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à proposta de emenda constitucional 004 de 2015, bem como aos projetos de lei 383 de 2017, 502 de 2015. Foi aprovada em turno único a admissibilidade da medida provisória 223 de 2018. Após ser discutido pelos senhores deputados, Fernando Coruja, Mauro de Nadal e Valmir Comim, foi aprovada em primeiro turno. O projeto de lei 139 de 2018, com emendas modificativas, e após ser discutido pelo senhor Fernando Coruja, foi aprovado em primeiro turno. O projeto de lei 153 de 2018, com emendas substitutivas global, foram aprovados os pedidos de informações 0159 de 2018 e a moção 285 de 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 833-835-2018 e comunicou que encaminhará os destinatários a indicações 457-460-2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação, o senhor deputado Kennedy Nunes, com a quescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que as acadêmicas do curso de medicina Gabriela Leão Pereira, Cígia Nunes, fizessem uso da palavra para falarem acerca da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetria, logo bem com a trajetória da maternidade estadual Darcy Vargas e do apoio ao outubro rosa. Ato contínuo, o senhor presidente manteve a sessão suspensa até as 16 horas, dando continuidade dos presidentes, reabriu a sessão e anunciou o próximo horário das explicações pessoais. Não houveram oradores e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar, convocou outra ordinária para o dia de hoje. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Valmir Comim. Em discussão, a ata acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contra aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, não é escrito para falar. Horário dos partidos políticos, bloco parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos, PMDB, PSD, PT, PSC, PMDB. Ordem do dia. Esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos. 836, deputado Patrício Destro. Requerimento 837, 838, deputado Marcio Sopelso. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. Há seguintes indicações. 461 e 462, deputado Nildi Sareta. Indicação 463, deputado Vicente Caro Preso. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Não há inscritos. Não havendo mais nada a deliberar. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para segunda-feira, às 19h30, em Jaraguá do Sul, em comemoração aos 30 anos da Shitsing Fest. Está encerrada a sessão. Fim da ordem do Sul,